Abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. Será realizado nesta quinta-feira, 7 de setembro, o desfile cívico da Semana da Pátria. O evento, que reunirá diversas escolas e entidades do município, terá início às 13h30, com a concentração das crianças, às 14h, início dos desfiles na Avenida CIS Brasil. Encerramento a partir das 18h, que contará com a apresentação da banda municipal de Tapes e a extinção do fogo simbólico da pátria. O andamento do desfile você confere ao vivo no programa Conexão, em facebook.com.br Lagoa dos Passos TV e em nosso site www.lagoatv.com.